Mocinha, mocinha, por que você tá aqui tão tristinha? Eu tô tristinha porque eu não tenho nenhum amiguinho. Nossa, que pena! Você quer ganhar um amiguinho? Ganhar um amiguinho? Mas que amiguinho? Eu vou te dar um gatinho! Eu ganhei um gatinho, ele é fofinho e vai querer o meu melhor amiguinho. Ele faz minha alfa do quero um carinho, por que ele é muito, muito manhazinho. Você é o Pikachu, é? É o Pikachu? Eu sou o Detetive Pikachu. Você é o Detetive Pikachu? Por que, Bem? Por que? Porque eu tenho uma arminha. Ai, olha só que legal, gente! Ele é o Detetive Pikachu do Murder Mystery, que legal! Ei, Loquinho, Loquinho! Oi, Sofia, oi! Ele é o Detetive Pikachu, mas eu sou a Mordezinha! Corre! Mas o Loquinho vai pegar o mitinho. Vem, Sofia! Agora o Loquinho vai pegar a Sofia, Sofia! Vem cá, Sofia! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Nossa, Sofia pegou todo mundo, gente! Sofia! Vem! Vem! Nossa, ela tá jogando faquinha! Olha aqui! Nossa! Nossa, faquinha! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Nossa! Vem! 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 Pega eu, vai! Vem! Nossa! Peguei! Não! Vem, Sofia! Vai, duelo! Nossa! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Viu? Ah! Ah, que você tá no teto! Niki, o que aconteceu? Niki! Niki! Olha só, gente! A Niki tá lá no teto! Oi! Oi, Niki! Dá um oizinho! Niki! Dá um oizinho! Vai! Oi! Oi, Niki! Oi! Oi! Como que tá aí no céu, hein? Tá vendo as estrelas? É? Oi, gente! Será que o Murder tá por aqui, hein? Cadê o Murder? Eu acho que o Murder sou eu! Abandinha! Oi! Olha pra mim! Por que que você ficou falando de Murder? Você é Murder? Ahn... Eu sou! Quer ver minha faquinha? Aqui! Uh! 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 Mas eu sou o Xerifão! E vou pegar a Bandinha! Ué, Bandinha! Tudo pão! Uh! Uh! Vem, Amandinha! Pega eu! A Mandinha é muito lentinha! Ela não pega ninguém! Vem cá, Amandinha! Uh! Não! Vem! Não! 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 E o Loquinho ganhou! Super! E, gente! Mas agora nós vamos comprar um super petzinho! Será que vai vir qual desses animaizinhos aqui, gente? Vamos comprar! 3, 2, 1 e... Comprei! Super! Agora eu tenho um ovinho! Eita! Vai, ovinho! Eu ganhei um porquinho! O nome dele vai ser Porquinho Bacon! Não, porquinho! Tá bom, gente! Eu vou comprar mais um petzinho! Vamos ver qual outro que vai vir! Veio um cachorrinho! Que fofinho! Eu vou dar o nome pra ele de cachorrinho Totó! E agora, gente, eu tenho um cachorrinho Totózinho! Ele é bonitinho, não é? Ô, Sofia! Não deixa o seu gatinho perto do meu cachorrinho, não! Senão eles vão brigar! Vou deixar sim! Vem cá! Não! 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 Para, Sofia! Não é? Você vai ser malvadinha, Sofi! Sofi! O Loquinho é mordecinho! Vem cá, Sofia! Vem cá, mocinha! Olha, tem um mocinho aqui que ele... É o xerifão agora! Peguei! Pega! Super! Pega! 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 Pikachu, vem! Vem, Pikachu! Vem, Pikachu! Oi, do pão! Do pão! Peguei! Super! Vai lá, Pikachu! Oi, gente! Cadê as outras pessoinhas, hein? Cadê? Uma menininha e a Liz! Cadê a menininha, hein? Eu lá também! Ela tá no meio, é? Será que ela tá aqui? Será que ela tá aqui? Oi! Oi! Peguei a mocinha! Oi, gente! Eu tô preso agora! Eu tô preso! Eu tô talado, gente! Eu tô preso, gente! Olha lá! Eu tô preso! Oh, não! Não vale, gente! Eu tô preso! Oi, Niki do do pão! Peguei a Niki! Vem, Davi, pega eu! Peguei também! Super! Gente, eu consigo ganhar! Super! O meu cachorrinho chama Totó! E ele é fofinho! Olha lá, gente! Vocês não acham ele fofinho? Ele é fofinho! Olha lá! Não, porque ele morde todo mundo! É! Não! Ele não morde, não! Ele é um cachorro mansinho! Ele é um cachorro mansinho! Tá bom! Vai, Amandinha! Passa a mãozinha nele, vai! Passa a mãozinha nele, vai! Viu? Nossa! Cuidado! Eu acho que o Totózinho, ele viu uma coisinha em você. Será que ele cheirou uma faquinha? Eu ouvi a faquinha, gente! Tem uma faquinha por aqui. Ai, cadê o Murder? Quem é o Murder? Ah, não sei! É o Davi! Quem é malvado? Não! É o Davi! Não sou eu! Olha, olha! Pega o Davizinho, pega o Davizinho! Mostra o Davi, vai! Hoje tá super frio, não tá? Tá, mostra, vai! Por isso que é minha faquinha congelou! Eu sabia que era o Davi, aquele malvado! Quem que é o xerifão, hein? É o Bequito, nossa! Ele pegou o Bequito! Pera! Virei xerifão! Ah, não! Olha o jeito que a Safinha ficou, gente! É logo engraçado! É ficando um sofazinho, gente! Ô, gente! Toquinho! Agora eu vou pegar o Davizinho! Vem, Davizinho! Duelo! Tope! Loquinho xerifão! Oi, Davi! Tudo bom? Você tava saindo do banheirinho, foi? Eu peguei! Eu tô assistindo um videozinho aqui no YouTube! Hihi! Vou assistir! Eu tô ouvindo um barulhinho! Quem que tá fazendo esse barulhinho? Amandinha! Para de fazer esse barulhinho do pica-pau! E não fica na minha frente, não, que eu tô vendo um vídeo no YouTube! Para, Amandinha! Não gostei! Quem é o mordo, hein? Quem é? Eu não sei! Oi, Davi! Conta pra mim! Vai, Davizinho! Você é o mordo, né? Vem aqui, não! Vem aqui! Eu vou te contar quem é o mordo! Por que você tá me chamando? A morder é a Nicky! É a Nicky? Nicky! Cadê você, Nicky? Eu acho que você é a morderzinha malvadinha, hein? Eu? Claro que não! Olha a xerifona bem aqui, gente! É a mocinha da pizza! Olha lá! É a mocinha... Me pegou! Eu não fiz nada de errado, gente! A Nicky era a morder! Nossa, uma malvada! Olha a cuqueta! A Sophie, Sophie é a xerifinha! E vai pegar... A Nicky! A Nicky! Não! Não vai pegar! Quem será que vai ganhar? A Nicky é o mocinho, hein? Vai, Nicky! Pega ele! Pega, Nicky! Acabou o tempo! Tapi! Os sobreviventes ganharam! Super! Tone! Beijos... Those... Tos... E zug ni! Tô... Tos... 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 Tos...